Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos mostrar aqui uma lasanha. É diferente, tá? E eu não vou usar o molho branco, então nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou pôr o creme de leite aqui. Passei margarina, não tem essa forma. Aí eu vou colocar um pouquinho de creme de leite, tá bom? Aqui, ó. Vou espalhar. Agora aqui nós vamos acrescentar, olha, o macarrão, tá? Aqui. Vamos pôr aqui. Aqui. Eu já deixei ele cozido, tá? É pra adiantar. Aqui. Vamos fazendo isso. Até forrar aqui, tá? A forma. Aqui, gente, ó. Eu forrei aqui a forma e deixa eu falar pra vocês. Põe um pouco de óleo assim que vocês passarem pela água. Eu esqueci de colocar, então ele deu uma quebradinha, mas eu vou montar assim mesmo, só pra vocês verem. Aqui eu fiz um molho de carne, tá? É... Aí nós vamos forrar aqui esse fundo. Só um pouquinho, né? Porque aqui nós vamos vir com presunto ainda. Vamos espalhar. Aí vamos pôr aqui, ó. Um pouco de muçarela, só você agarra aqui. Só um pouco. Aqui tem 150 gramas de muçarela, tá? Aí. Um pouco aqui. Temos presunto. Temos o presunto. Então, nós vamos cortar ele ao meio aqui, ó. Por quê? A forma não vai dar pra pôr ele inteiro, não é isso? Aqui, estou cortando. Vamos acrescentar aqui. Aqui. Vamos cortar mais um. Vamos colocar aqui um pouco de muçarela. E vamos acrescentar orégano. Até que eu não tô pôr não, porque eu já coloquei no molho, mas aqui nós vamos acrescentar um pouco. Agora vamos acrescentar um pouquinho de alégano. Se gostar de muito, põe muito. Gente, tempera a gosto, tá? Aqui vamos acrescentar mais um pouco de carne. Pode fazer ela maior. Aqui eu pus meio quilo de carne, tá? Se gostar de massa, daquele molho de tomate, pode pôr. Eu, porque faço em casa mesmo o molho. Aí você pode comprar daquele e acrescentar, tá? Agora vamos aqui mais um pouquinho. Só pra... Agora aqui eu gosto de pôr uma cebola cortadinha, que eu vou pôr um pouquinho só. Só pra dar aquele sabor. E já liguei o forno, pessoal. Deixo dez minutos. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora vamos acrescentar mais presunto. Tá bom? Vou partir aqui com a mão mesmo. A minha não vai ficar muito grande, não. Se quiser maior, põe mais carne. Ela é mais alta, né? Põe mais carne. Está bem recheada. Não precisa mais. Gente, aqui... Nós vamos pôr mais um pouco de... De mussarela. Só um pouquinho. E nós vamos ter que deixar um pouco por cima. Agora, o mussarelo também é a gosto, tá? Só que eu tô pôr... Com a minha pequena. Então, eu tô pôr bem pouquinho mesmo. Só pra ver se segurar. Agora aqui... Eu vou pôr um pouquinho de creme de leite, tá? Eu vou tampar ela. Uma caixinha. Pra ficar mais molhadinha, né? Ó, já até vou. Vamos pôr mais no canto aqui, ó. Mas se você quiser fazer o molho branco, pode fazer, tá? Eu tenho molho branco em outra receita. Agora aqui nós vamos cobrir. 7, 8, 9, 10, 11... Aí, ó. Se passar aqui, corta pra não atrapalhar ali. 11, 12, 13. Isso aqui ficou, passou um pouco, né? Nós vamos fazer isso aqui. 13. Então, sobrou essa, nós não vamos jogar fora. Vamos reforçar aqui. Não é isso? São 13. 13 desse macarrão aqui, ó. Eu estou usando Santa Amélia, tá? Se for massa fresca, você vai cortar as tiras. Se você quiser pôr, continuar com o creme de leite, vai. Eu vou finalizar aqui com catupiry, tá? Só um pouco. Se for muito, não. Não fica muito caro, né? Eu que já tenho aqui, então eu vou usar ele. Tá bom? Minha que ela vai ao forno. Aí, ó. É o suficiente. Aí vamos colocar o resto da mussarela. Levar ela pra gratinar. Aí já tá cozido o macarrão. Agora vamos finalizar. Eu gosto de, aqui assim, ó. Eu gosto de pôr uns tomates, assim fica bonita, né? Pode pôr tomate, pimentão, cebola. Os ameis vão pôr só aqui o tomate. Aqui tem que ter muito cuidado, né? Criançada. Super enjoadinhos. Então vamos aqui finalizar com o orégano. E pode pôr um pouco de manteiga ou margarina. Eu falo manteiga, mas pode ser margarina. Pra ela não agarrar aqui, vamos pôr, assim, no cantinho aqui. Apesar que eu já não tenho a forma, né? Mas aí vamos por segurança, né? Aí, eu ponho um pouquinho em cada cantinho, tá? E é isso. E aqui, ó, nesse... Aqui na forma, aqui no meio, eu pôs um pouquinho também, tá? Aqui, ó, nós já colocamos no forno. Vamos deixar gratinar. E eu volto pra falar quantos minutos ficar, que ficou aí. Gente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, tá bom? E Jesus abençoe vocês e sua família. Beijo! Gente, a nossa lasanha... Eu deixei 20 minutos, viu? E ficou ótima, olha. E... Vou tirar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês como ficou, tá? Não vou desenformar, porque tá quente. Não vou só... Tirar um pedaço aqui, ok? E não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, compartilha, tá bom? E um beijo pra vocês de todos os estados que têm me acompanhado, compartilhado o meu canal e estão inscritos. Um beijo pra todos. E aqueles que não inscreveram ainda, não são inscritos, não compartilhou. Beijo, fica com Deus. Aqui, ó, que linda. Nossa lasanha. E bom apetite pra mim, tá bom? Beijão! Amo vocês!